Olá! Seja bem-vindo ao canal Matematicando. Vamos continuar tirando dúvidas sobre probabilidade. Agora vamos resolver uma questão que caiu em 2016 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos lá! No jogo de xadrez, cada jogador movimenta as peças de uma cor, brancas ou pretas. Cada jogador dispõe de oito peões. Ele vai descrevendo oito peões, duas torres, dois cavalos, dois bispos, um rei e uma rainha. Escolhendo ao acaso duas peças, ele quer saber a probabilidade de escolher dois peões. Então, o que é que a gente observa aqui? Que ele tem oito peões. O importante é isso. Então, para o primeiro peão, a gente vai ter o quê? Oito chances. Não é isso? Casos favoráveis. Para o segundo peão, a gente não pode tirar o primeiro novamente. Novamente. Então, são sete. Então, a gente faz esse produto. Então, o número de casos favoráveis, no caso de peões, seria oito vezes sete. No caso, cinquenta e seis. Já o nosso espaço amostral, ou seja, o número de casos possíveis, ele descreveu todos os elementos. Então, são oito peões, mais duas torres, mais dois cavalos, mais dois bispos, um rei e uma rainha. Então, aqui a gente faz um total de dezesseis peças. A gente tem dezesseis peças. Ou seja, a gente tem o número de casos possíveis, que a gente chama de número de ômega, que é o nosso espaço amostral. Seriam dezesseis peças. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Para a nossa primeira jogada, a gente tem oito de dezesseis. Para a nossa segunda jogada, a gente vai ter sete. Só que não continua dezesseis. A gente já tirou um peão, então fica quinze. Então, a nossa probabilidade vai ser essa. Então, fazendo as devidas simplificações, aqui a gente observa que oito e dezesseis são múltiplos. Então, oito dividido por oito é um. Dezesseis dividido por oito dá dois. Então, a gente obtém o resultado um vezes sete, sete. Dois vezes quinze, trinta. Então, essa é a nossa resposta final. Sete, trinta avos. Então, a gente marcaria o item A. Bacana? E aí, gostou da nossa resolução? Se tiver gostado, não esquece de deixar o seu like. Qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo. Se quiser receber todas as nossas notificações, não esquece de acionar o sininho e inscreve-se no nosso canal. Um forte abraço e até a próxima dúvida. E aí, gostou da nossa notificação? E aí, gostou da nossa notificação? E aí, gostou da nossa notificação?